Leite é tipo verde, você tipo leite é tipo verde, você Leite é tipo verde, você tipo leite é tipo verde, você Um trio de vaca bailando Um trio de vaca mexendo o cabelo Chacoalhando a ceda, um trio Um trio no ginocinado, um lindo capim Como velho, coisinha Como mel, coisinha Requebra pra cá Me deixa dançar Me deixa dançar, me deixa dançar Me deixa, me deixa, me deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar aí Arame, tronco, cerco, elétrico, furral Nada impede o nosso carnaval Ordenha assimétrica, presenho tão novo Leite colorido, ombro rocks Leite colorido, ombro rocks Então ordenha, 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 ordenha Ordenha, 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 ordenha Leite, é tipo, vente, por cento, leite, é tipo, vente, por cento Entre isso, bata, repare Entre o repare que não me tenho a minha peculiaridade Que ela é essa peculiaridade Mil borboletas voando comigo, fazendo uma dança de cima Então, eita, 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 como é bela a borboleta comigo Eita, 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 como é bela a borboleta 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 Eita, 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 eita Opa, não faz aqui. Nunca vi tamanho.